O Parlamento Angolano aprovou nesta sexta-feira, em definitivo, por voto unânime, as propostas de lei das carreiras dos militares e dos postos e distintivos dos militares das Forças Armadas Angolanas FA. A aprovação ocorreu durante a décima primeira reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da 4ª Legislatura da Assembleia Nacional, orientada pelo presidente deste órgão de soberania, Fernando da Piedade Dias dos Santos. A proposta de lei das carreiras dos militares da FA visa definir os princípios e os procedimentos a observar no desenvolvimento e na progressão das carreiras militares das Forças Armadas Angolanas os direitos e deveres, bem como disciplinar a sua gestão. O relatório de fundamentação adianta que o desenvolvimento das carreiras militares é regulado consoante a forma de prestação de serviço a que o militar se encontra vinculado e com base em iguais parâmetros para todos os ramos da FA. Já a proposta de lei dos postos e distintivos militares das Forças Armadas visa definir a hierarquia dos postos e distintivos militares da FA de modo a harmonizar as relações de autoridade e subordinação entre os militares. Por outro lado, na reunião plenária ordinária desta sexta-feira, tomou posse António Eusébio Emanuel como fiscal único da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, ERCA.